Lamarck dizia que no passado, todas as girafas tinham pescoço curto e ele foi esticando ao longo dos anos devido à necessidade de alcançar folhas nas árvores altas para comer. Você acredita? Bem, há dois modelos principais que são usados para explicar a origem do cosmos, do sistema solar, da biologia e dos elementos até chegar ao homem. O primeiro modelo usado é conhecido como o modelo da criação. Este ensina que os elementos, o homem e toda a biologia foram criados através do conceito de Deus e que ele criou num período curto de tempo, significando que a Terra é relativamente nova. Esse é o modelo criacionista. O segundo modelo é conhecido como o modelo evolucionista e presume que os elementos, o cosmos, a biologia e o homem se desenvolveram durante milhões e milhões de anos lentamente, espontaneamente, por acaso. E que esse princípio evolucionário é o princípio por trás da biologia e dos elementos em tóton. Isso é conhecido como o modelo evolucionista. Vamos agora dar uma olhada nos dois modelos e ver em qual modelo as provas se encaixam melhor. Vamos agora. Vamos agora.